Papai, não quero ser perfeito, pode ser que eu seja eleito Talvez pode querer assassinar Eu não preciso me exornais, mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de novo ao azar Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada E todo mundo corta minha luz, minha luz Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo Correr de pendurado numa cruz, o quê? Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei Durando o que diz, só existe, eu dizia que quem quiser E fica aqui, quebra da história com você Eu não quero ser perfeito, pode ser que eu seja eleito Eu não posso querer assassinar Eu não preciso me exornais, mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de novo ao azar Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada E todo mundo corta minha luz, minha luz Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo Com esse pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei Durando o que diz, só existe, eu dizia que quem quiser Que fica aqui, quebra da história com você Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei Durando o que diz, só existe, eu dizia que quem quiser Que fica aqui, entra da história com você 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 Tchau, tchau.